A minha mãe é tudo pra mim, é a minha base, e se ela não me apoiasse, não me incentivasse, não me ajudasse a criar coragem, acho que não seria possível. Então, se hoje tudo está se tornando essa realidade, essa minha vida, essa mudança pra São Paulo, eu tenho muito que agradecer a senhorita. Ele tem muita garra, ele quando quer alguma coisa, nada impede ele, ele vai atrás e ninguém segura. Ele é voltado pro trabalho dele, a vida dele é 100% trabalho, ele é dedicado em tudo que ele faz, ao extremo. Então, dedicação, essa é a palavra-chave pra ele. Sou a mãe que ajuda, que incentiva, que apoia. É verdade. Esse é o meu papel na vida dele. Ela acabou sendo o meu espelho, como ser humano mesmo, e eu sempre via ela muito vaidosa, o cabelo sempre muito arrumado, sempre bem vestida. E isso, acho que despertou em mim desde o início, esse carinho pela beleza, esse cuidado com a beleza. Sempre admirei muito ela, sempre ficava achando minha mãe sempre a mulher glamourosa, maravilhosa. Então, querendo ou não, é sim uma inspiração e uma referência de mulher bonita e de beleza natural. Então, é... incentivou. Sem querer, querendo, incentivou sim. Na verdade, eu sempre admirei muito o mundo da beleza, em especial a maquiagem. Eu acabei entrando na área da beleza através da maquiagem. Mas foi trabalhando no salão, como maquiador, que eu descobri que eu gostava mesmo, era de cabelo. Ele adorava um creme, um shampoo novo, tudo ele queria ser o primeiro a usar. E a minha mãe sempre foi minha modelo. Eu acho o máximo. É um filho que cuida do meu cabelo, que dá dicas, produtos. Ganha bastante coisa, né? Ganha bastante. Bem mimada. Sempre foi uma relação muito mista, assim. Tem o respeito de mãe e filho, mas tem a cumplicidade, né? Tem a sintonia, tem essa amizade. Eu sempre falo que a minha mãe é a minha melhor amiga. E o meu filho é o meu melhor amigo. Todas as mães possam aproveitar, curtir seus filhos, estando perto ou longe. Que é o que a gente tem de mais importante, que são os filhos. A todas vocês, um feliz dia das mães. Tchau, tchau, tchau.